Sejam bem-vindos ao Minuto Curioso Minuto Curioso Minuto Curioso Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva E ative o sininho para não perder as notificações de vídeo novo no canal Não esquece de deixar o like no final do vídeo, se você não gostar Você vai lá e deixa o dislike, porque isso ajuda e muito meus amigos Hoje eu vim aqui mostrar para vocês Vou mostrar já, em vez de falar Olha aí gente, olha aí Olha essas fofurinhas Eu não posso chegar muito perto, senão eles vão Fugir Então eu vou tentar esconder aqui atrás desse Coqueiro E vamos Mostrá-los a vocês Olha aí que bonitinhos Olha que bonitinhos Os bateus Ih, vai entrar na água? Não entra não Eu só quero ver vocês Não Já vai falar Já era Já vai outro Puf A mamãe E o terceiro patinho Olha que coisa mais linda, gente Olha que coisinha mais linda esses patinhos Nasceram aqui no parque Perto de casa Não sei se nasceram mais Quando eu vi Só tinham três E um se perdeu A mamãe está voltando Só tinha três E eu resolvi vir filmar pra vocês Porque é aquele negócio Minuto curioso Tem gente que nunca viu patinhos assim de perto E olha só que legal, gente Dois tem a cara bem pretinha E um tem a cara amarelinha Olha lá Olha lá Que bonitinhos nadando Oi Olha lá Você viu os maiores lá? Não vi Vai lá de baixo daquela Pra lá? Tem um laguinho ali É filhotinho também? Não São acho que Eram doze Dois Acho que o Davião comeu Ah E eles perderam A mãe Acho que a mãe alguém roubou Ah São ossinhos assim, ó É? Não, a coisa É a coisa mais linda Tá pra cá? Tá naquele laguinho ali Ah, tá Eu vou lá ver Eu vou lá ver Obrigado, viu? Andrei Que legal A natureza nos fazendo fazer amizades Vocês vão sair da água? Vamos ver Depois a gente vai lá visitar os maiorzinhos Né? Né? Olha só Que coisa mais lindinha Pena Que assim como a mulher disse Existem guardas que ficam aqui no parque Só que Infelizmente Não são Acho que não tem a quantidade ideal de guardas Pra tomar conta aqui do parque Ou o povo entra aqui Ou o povo entra aqui A noite E rouba Infelizmente Né? Mas aí já vai da consciência de cada um Me digam E eles não estão nem aí Olha os pezinhos As patinhas nadando Olha que cozinha amarinda Olha que cozinha amarinda Vem cá mamãe Deixa eu mostrar de pertinho Seus bebês Fala Já tá perto demais Já está perto demais Seu malucão Olha que coisa linda Calminhos Calminhos Nadando Olha lá Cara cinza Um cara amarelo Olha lá Tá vindo aqui perto Venha Nenê Venha aqui pertinho Venha Mas Olha lá Olha o outro que legalzinho Ele tem tipo um Tipo Aquele de cara amarelo Ele tem tipo um risquinho no olho E esses dois Não são dois caras pretas Um é a cara meio marrom E o outro é a cara Bem pretinha Foi comer alguma coisinha Ai que delícia gente Coisa gostosa Não sei vocês Mas eu gosto de ficar vendo Esse tipo de coisa Olha que bonitinhos Não é mesmo? Não Coisa lindinha Pra onde vocês vão? Diga pra mim Fala Henrique Eles não vão falar Cara São patos Ai eu digo a vocês Vocês já assistiram O Doutor do Little? Então Eu não fui muito esperto Eu deveria ter trago Alguma coisa pra eles comerem Mas na verdade Eu nem sabia Se eu ia achar eles aqui Então Enfim Vamos ficando Olha que legalzinho gente Os da carinha preta Tem a bundinha amarela E os da cara amarela Tem a bundinha preta Eu achei que a libélula Estava ali indo nele Mas não era Estava Indo próximo No matinho Esses matinhos Que ficam Perto da beira Aqui ó Tem uma libélula ali Mas não vai dar pra vocês verem É muito pequenininha E azulzinha Agora acho que dá voo É que tem várias Olha Chega de nadar? Ah Leandro pra mim Só tô filmando Seus bebês Mamãe Olha lá Mas criança Não quer sair da água não A única coisa ruim De deixar Os patinhos soltos Assim Livres É que além do ser humano A natureza também Faz sua parte Nesse parque aqui Como eu já filmei Algumas vezes pra vocês Tem bastante gavião E os gaviões Eles acabam comendo Os patinhos Eles são mais Vulneráveis Eu não sei Quando eu vim aqui Já tinham três Não sei se tinham mais Então Ficou assim mesmo Olha só A mamãe tá lá E os patinhos Aqui perto de mim Não é bem perto Mas Tá perto Olha que bonitinho E agora a mamãe foi lá Agora a mamãe vai atrás deles Olha lá Onde a mamãe vai E os patinhos Vai atrás Gente Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau